Ei você, presta muita atenção nesse vídeo. Eu vou te ajudar a esclarecer a dúvida que todos os empresários estão tendo neste momento. Assista esse vídeo até o final. Como conquistar clientes no TikTok? O TikTok é a rede social que mais cresceu no Brasil nos últimos meses. Porém, as empresas estão com dificuldades de encontrar a maneira correta para vender seus produtos e serviços através do TikTok. Pensando nisso, nós encontramos uma solução eficaz para você engajar com seu público e automaticamente converter vendas através do TikTok. Com 74 milhões de brasileiros ativos, o que mais chama atenção no TikTok são as dancinhas, mais conhecidas como chaleges. Oferecemos um corpo de balé com três bailarinas uniformizados com a logo da sua empresa, três músicas que estão no hype do momento, coreografia, gravação, edição e pós-produção. Tudo isso por um preço muito baixo. Solicite um orçamento através desse vídeo e ganhe um desconto de 15%. Já temos clientes faturando muito. Você vai ficar fora dessa? Obrigado. Obrigado. Obrigado.